Música O Estádio Nacional de Brasília foi inaugurado no último sábado e vai receber em junho o primeiro jogo da Copa das Confederações. O estádio ganhou o nome de Mané Garrincha, o craque que ficou conhecido pelos dribles e que serviu de inspiração para os trabalhadores que ajudaram a construir a nova arena. Veja na reportagem produzida pela equipe de redação da NBR. Garrincha foi considerado um craque, brilhou no Maracanã, onde marcou gols que entraram para a história. A vida do jogador virou filme e deu nome ao Estádio Nacional de Brasília, o Mané Garrincha. Fundado em 1974, tinha capacidade para 45 mil pessoas. Público que passa a ser de 72 mil espectadores para os grandes eventos que o Brasil vai sediar. Música Futebol é apenas um dos elementos. Nós vamos ter as diversas manifestações esportivas e culturais. Você tanto pode ter um basquete, um vôlei, como vai poder ter shows, ópera. É uma arena multiuso, que tem essa característica, tem as arquibancadas muito próximas ao gramado, à arena, né? São sete metros e meio. E com isso, traz uma aproximação muito maior, do ponto de vista até psicológico, do público com o espetáculo. Para colocar esta arena em pé, quase três anos foram necessários. Até seis mil operários trabalharam no estádio. Alguns mudaram a vida. Essa é a história do ex-detento Fabiano, que chegou na obra no regime semiaberto e terminou o trabalho com a carteira assinada. Trabalhar aqui no estádio foi o começo de tudo. De tudo mesmo, de tipo, superar as coisas ruins que aconteciam na minha vida. Muita tristeza. Depois que eu vim trabalhar aqui, 90% da minha vida mudou. Música Uma obra moderna, que tem como palavra-chave a sustentabilidade. Cobertura do estádio usa tecnologia de ponta. Uma membrana especial com 90 mil metros quadrados cobre todos os assentos da arena. Essa membrana é auto-limpante. Permite a passagem de luz natural. Retira a poluição do ar. Retém o calor e reflete os raios ultravioletas. O Estádio Nacional Mané Garrincha teve um custo de mais de um bilhão de reais. O financiamento do governo federal via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, foi de 400 milhões de reais. A arena vai ser o palco da abertura da Copa das Confederações em junho com o jogo Brasil-Japão. Já para 2014, vão rolar no estádio sete partidas da Copa do Mundo. É também um pouco de uma raça que não tem medo de fumaça. Brasília entrega ao Brasil, ao mundo e aos seus moradores o mais belo estádio para a Copa das Confederações e para a Copa de 2014. Nós receberemos com um padrão de qualidade, eu asseguro a vocês, de alto nível nas 12 cidades da Copa. E acredito que faremos a melhor Copa de todos os tempos. Para mim é uma satisfação imensa ter, mostrar aqui para vocês a situação que está hoje, a inauguração. Para que eu entrei aqui, estava tudo na lama, tudo na fundação. Hoje para mim é uma maravilha, aprendi de tudo um pouco, quase tudo. É uma emoção tremenda, né? Eu gosto de ver essa boniteza, né? A gente fica até arrepiado do que a gente vê, sabendo que a gente pôde ajudar a construir o estádio. E fica até sem palavras de ver um monumento desse aqui. Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma